Então será que a solução pro Flamengo não seja um pix-diff pra contratar o drop pra chegar lá e tirar esse tilt do Flamengo? Pode ser, hein, rapaziada? Porque o Ranger já falou que o clima tá um pouco pesado, veio ao longo das semanas aí. Ranger Zada quer falar um pouco mais sobre isso? Porque eu vi alguns jogadores falando aí também que, pô, que tinha algumas coisas internas afetando e da onde que tá vindo? Quem que tá tiltado, Ranger? Fala pra nós. Eu queria fazer uma pergunta pro Ranger antes. Pode fazer que ele já responde as duas junto, Bala. Ô Ranger, você acha que entrando nesse mesmo assunto de treino, clima tenso, etc, etc, a saída do Cheve ali dá uma pegada? Porque o Cheve é muito animado, né? Não, com certeza, com certeza. Você acha que fez a diferença? Não, o Chavis Brown, ele tinha um papel fundamental no Flamengo, mano. Só quem convive no dia a dia lá sabe o que o cara trazia, tá ligado? Então, assim, é inestimável a perda do Chavis Brown, mano. Entendi, entendi. E o resto do tilt? O tilt vinha de onde, Ranger? Você não quer... É dos jogadores, é a comissão técnica, é da liderança do time lá que a gente viu o dono do time realmente dá uma pegada ali, rapaziada. O guerreiro fala que tá queimando dinheiro, que é uma vergonha. Tu viu, Dudão, que o dono do time falou que os jogadores do Flamengo estavam com a gameplay cringe? Constrangedora, ele falou? Ele traduziu, ele traduziu cringe. É, ele traduziu cringe, rapaziada. Não se faz isso, cringe é cringe. Não tem que tentar. Então, Regisada, você tem mais alguma coisa a declarar sobre isso? Se são jogadores ou não? Eu venho um pouco mais de cima, como é que é? Assim, eu não posso especular muito sobre isso ainda, né? Quem sabe aí no final do split a gente pode trocar uma ideia mais abertamente. Mas, tipo assim, o campeonato tá rolando, tá ligado? Então, assim, por mais que a gente tem algum problema, a gente... Tem que corrigir, né? Tem que corrigir, tem que reverter, tá ligado? Assim, o que eu posso dizer é que o... Qualquer time que almeja ser campeão no CBLOL já tem uma cobrança muito grande, né? Principalmente quando você já tem jogadores condecorados, né? Colocamos assim. A cobrança interna já é muito forte, né? Aí veio não só o PADS também, como a Baxel e todo o pessoal da Steph, assim, cobra bastante. E quando você tá na instituição do Flamengo, acho que o Robô e o Eza sabem, né? Porque eles passaram por aqui também, tipo, a cobrança é surreal, é tipo... Com certeza é maior do que qualquer outro time do CBLOL. Então, acho que qualquer chama vira um incêndio, tá ligado? Então, a gente tem que lidar com tudo com muita cautela, tá ligado? Falando, concordo 100%, rapaziada. Essa parada de acontecer problema em time durante o split, não adianta falar nada, você só tem que resolver. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.